Galera uma desvantagem que quando quando a neve derrete agora são tipo 2 ou 3 graus Olha só, ai sim quando a neve derrete é muito chato da pra ver cara fica sujo depois que derrete neve olha como que neve fica tão molhada Eu acho que vários de vocês não vi essa desvantagem ainda porque tá tudo sempre lindo, maravilhoso mas acho que dá pra ver Agora tá ficando molhado, mas sujo, é um tempo não tanto gostoso Vou falar isso, a neve em si tá tudo bem, a clima em si tá tudo bem, o frio, você vai conseguir se aclimatizar, se acostumar né Só que quando tudo vai derreter, tipo agora, cara eu vou falar uma coisa, eu não gosto, eu não gosto Água em todos os lugares, fica sujo também, muito sujo tudo Olha esse neve aqui, não é branca, não é lindo, não é nada Tá sujo Em todos os lugares tá assim agora, olha esse pilho aqui É, isso é um desvantagem de quando a neve, é, vou falar uma coisa, de quando a neve derreta Tá bom, quando derreter essa neve, e olha esse prédio também, por causa da neve e chuva, com certeza Ai, tá chovendo agora, chuviscando, quer dizer, não tá chovendo muito, mas chuviscando E, cara, eu só entrei aqui pra, pra mostrar a vocês uma grande desvantagem com a neve Tipo, eu acho, é uma desvantagem que eu acho, que faça a neve, realmente que faça a neve feia Porém, quando neva bastante, quando tá frio, quando tá menos, é, 10 graus, 15 graus, tudo tá muito bonito Pode falar que tá parecendo, tipo, eu não sei Agora não tá parecendo só esse aqui Não, não tá Caramba, aqui dá pra ver muito E quando você pensa, vou falar uma coisa, quando você pensa, água entra em todos os seus lugares Sua meia, seu sapato, não tem nada a fazer Cara, que loucura é isso? Olha, algum, algum criança ou alguma pessoa pintou a pedra Ai, meu Jesus Por que eu, por que eu tenho que Nem só eu, eu sei que vários de vocês que moram aqui na SOS também tem que passar por isso Uma grande desvantagem A gente chama aqui Esse tempo aqui A gente chama Slask S-L-A-S-K Slask O tempo de Slask Ninguém da Suécia gosta Fazem todo mundo Triste Todo mundo frustrante Todo mundo, assim De novo, não gosta, sabe? Então, gente O tempo de Slask Na Suécia Quando A neve derreta e fica assim Chama Slask Quando você vai pisar E a neve, a água e tudo vai entrar Nos todos os lugares Fazendo Assim, te molhar Caramba Era isso Eu ia falar sobre esse tempo de Slask Que A pesar Que é neve Que é clima Que tá tudo, tudo maravilhoso E lindo Esse tempo de Slask Não é lindo Galera Se você não é inscrito Por favor Inscreva no canal E até mais nos próximos vídeos Tchau